Olá, você acompanha conosco a partir de agora uma conversa com o senador Antônio Aureliano. Ele que tomou posse aqui na casa no final de mês de julho e ocupa a cadeira que foi do senador Clésio Andrade. Nós conversamos com ele sobre a atuação parlamentar, foco do seu trabalho aqui no Senado Federal. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Seja bem-vindo à casa, né? Já disse que viemos. Gostaríamos de ouvir do senhor como será o seu trabalho, qual o seu projeto de atuação aqui no Senado Federal nesses próximos meses. É um prazer muito grande estar aqui. Quero dizer que eu estou extremamente estimulado com a vinda para o Senado. Eu acho que o exercício da vida pública, cada vez mais, é um momento singular no sentido de poder contribuir com a sociedade. Na minha área de atuação, eu já tive a oportunidade como secretário de Estado aqui no Distrito Federal, secretário de Estado de Transportes e Obras em Minas Gerais. E a minha atuação na área de transportes, na área de agricultura e também, como deputado, atuei na área de Defesa Nacional e na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. São essas três áreas que eu pretendo atuar de forma mais pertinente, evidentemente, levando em consideração as outras áreas também. Eu acho que é fundamental, antes de mais nada, nesse curto período que está ali no Senado, mas o curto período na vida da gente depende da intensidade e da forma como a gente atua neste período. A relação de tempo, ela independe no sentido da vontade do parlamentar. Tanto o Senado quanto a Câmara permite ao parlamentar fazer, às vezes, muito em pouco tempo ou fazer pouco em muito tempo. Eu pretendo dar a minha contribuição nesse curto período, mas de forma clara, transparente e, principalmente, levando cada cidadão a uma reflexão sobre a atuação do homem público, a forma e a responsabilidade que ele tem perante a sociedade e trazendo cada vez mais isso para o questionamento que nós estamos num momento de reforma política também, que eu acho que deve ser executada, se não executada agora para essa eleição, mas vai ser no futuro, com certeza, porque nós precisamos cada vez mais aprimorar a nossa democracia. Nosso país é um país continental, um país que é referência a nível do mundo pela sua miscigenação, pela sua forma de ver o mundo, bem específica, bem atípica, mas com muitas coisas a aprender, mas muitas coisas a ensinar também. Então, eu estou extremamente estimulado. Eu acho que o Senado, como representante do Estado, o Senado, nós temos um pacto federativo que tem que, inclusive, ser bastante discutido nesse momento. Nossa, o senhor está só elencando o assunto polêmico aqui, pacto federativo. Eu ia conversar com o senhor porque o senhor que já vem com uma bagagem de trabalho de secretaria de Estado tem uma visão também sobre a divisão, tanto das atribuições quanto dos recursos, dos entes federativos. E esse é um tema recorrente aqui na Casa. Discute-se, inclusive, a reindexação da dívida dos Estados. Em vários momentos nos últimos dois anos, nós esbarramos sempre na questão do pacto federativo. Qual a sua visão sobre o assunto? Isso aí, na verdade, é uma coisa eminente e já está atrasada, no sentido de que nós surgimos de uma república e de uma federação. Mas, evidentemente, o questionamento sobre isso, o pacto federativo é urgente, é eminente. E é fundamental para que os Estados e os municípios, mas, particularmente, os Estados, como entes da federação, tenham uma forma equânime de atuar, mas equânime no sentido do desenvolvimento do país como um todo, mas dando mais autonomia aos Estados, inclusive, no que se refere à repatuação dessas dívidas, que já vem há muitos e muitos anos, levando os Estados a uma condição quase que de sufocamento. Particularmente, de sufocamento, não é quase, não. É praticamente o pagamento da dívida e nada mais. E nada mais. Nenhum investimento. Nenhum investimento. Então, por isso mesmo, é que, neste momento, eu tenho certeza que o nosso futuro presidente da República, e, particularmente, quero dizer que o nosso futuro presidente general, o presidente Aécio Neves, atual senador da República, eu diria que ele é um homem que defende, quer dizer, o questionamento do Pacto Federativo, e nós discutimos, temos uma ampla discussão, não só do Pacto Federativo, como da reforma fiscal também, que é importante. São três pontos fundamentais para o país. É Pacto Federativo, reforma fiscal e reforma política. Esse é o tripé da grande transformação que o Brasil precisa. E, assim, grosso modo, em cada um desses pilares, o que o senhor acha que são os pontos essenciais? O que é fundamental, determinante, para que haja sucesso nessas reformas? A reforma política é, eu diria que, a mais complexa de todas elas. Por que ela é mais complexa? Porque ela mexe diretamente com interesses peculiares de quem está atuando na reforma. Então, ela, na verdade, é muito difícil, o ser humano, atuar contra convicções e contra interesses específicos que está vivendo naquele momento. O senhor acha que deveria ter uma assembleia exclusiva para isso, então? Não, não, não acho necessário. Não, 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 não acho necessário. Essa pode até ser ventilada, né? Mas eu, particularmente, acho que nós já temos toda... O instrumental para fazer. Todo o instrumental para fazer. Não há necessidade de nós fazermos uma exclusiva. Mas e como se vence essa resistência que o senhor descrevia? Porque é difícil para uma pessoa que está envolvida no processo político, bem eleita desse processo, conseguir mudar esse modelo, não é? Essa é a grande dificuldade. A primeira coisa é a seguinte, como nós vivemos um regime presidencialista, onde que os poderes, existe o equilíbrio dos poderes, mas o presidente da República é fundamental. A sua vontade política clara é fundamental que nós temos. Até agora, nesse momento, nós não tivemos um presidente da República com vontade efetiva de modificar. Ou seja, há trabalhos do Congresso que precisam desse suporte do poder executivo. Isso é isso, nós temos uma estrutura, inclusive, a nível, comparativamente, a nível internacional, que o Brasil é um país onde que, ao mesmo tempo que o presidencialismo tem uma força enorme, o parlamento, ele só tem uma força que é inacreditável. É a força de determinado momento de impeachment ao presidente da República. Essa força, essa força, essa força, essa força ele tem. E, por isso mesmo, então, eu diria o seguinte, tem que ter, o presidente da República tem que priorizar reforma política. E, evidentemente, é claro que tem desgastes. Não existe possibilidade de fazer reforma política sem desgastes. Aliás, as reformas são um pouco desgastantes, no mínimo um pouco, né? Porque reforma fiscal também é, né? Mas eu não tenho dúvida, mas aí o que acontece? Evidentemente, a primeira coisa que eu vejo é, primeiro, o presidente da República não pode embarcar tudo de uma vez só. Ele tem que eleger prioridades. O presidente da República chega e quer, no primeiro ano, querer fazer reforma política, reforma fiscal e pacto federativo, eu diria que... Não acontece. Não acontece, não acontece numa das três, vai ter problema. Então, é o seguinte, se ele eleger uma e perseverar, que eu acho que a mais importante inicial é a política. Porque, não que as outras não sejam, mas a reforma política é a essência, é a reforma filosófica da atuação das outras. É o que aprimora a representatividade. É claro, e a representatividade no regime democrático é fundamental. É fundamental. Fortalecimento dos partidos e fortalecimento da vida democrática é a maneira pela qual você, dar condições, minimiza as grandes desigualdades na disputa. Com certeza. O que é fundamental, qual que é a função principal, quer dizer, do governo? É minimizar as diferenças entre os mais inteligentes, os menos inteligentes, os mais pobres, os que têm mais poder, os que têm menos poder. Então, o que acontece? Se você tiver, deixar uma estrutura onde que aquele, uma pessoa que nasce de uma maneira, quer dizer, que tem potencial, mas que não tem condições pela estrutura montada de disputar uma cadeira, mas é uma liderança, ele precisa de ter condições de suplantar, de expressar a sua vontade, de ser um líder e disputar uma eleição de uma forma, pelo menos, razoavelmente equilibrada com as pessoas. Outras pessoas que têm poder, que têm tradição, que têm condições mais que as outras. Outro acesso, né? Outro acesso. Mas aí, o que acontece? O grande problema que no Brasil tem, que nós precisamos questionar, é o seguinte, é que as pessoas gostam de questionar o que já existe. O que já existe, isso aí é só que questiona. Então, vamos mudar. É a mesma coisa que a gente perguntou assim, mas o senhor é suplente sem voto. Não, eu discordo. Eu participei de uma chapa e tenho um diploma de voto. Então, eu tive voto também. Está errado quem fala assim, o titular, eu fiz parte de uma... Inclusive, ela, na verdade, estava disputando dentro do meu partido. Eu sou representando o meu partido dentro de uma coligação. Aí, a pessoa fala assim, bem, votaram mais no candidato, no candidato Eliseu Rezende. Mas o partido canalizou votos. Mas é evidente. É evidente. Agora, você pergunta para mim assim, você acha que ele podia mudar? Eu acho que deve mudar. Sabe o que eu acho, particularmente? Eu acho que o suplente devia disputar o voto também. Por que não? Por que não? Aí, o senhor fala assim, disputa o voto, o titular, ele disputa o voto. O primeiro suplente, o suplente. Aí, o senhor vem com a argumentação e diz o seguinte, não. Isso aí é um problema sério, porque você, em determinado momento, ganha... Você pode ter um vencedor que vai ficar em oposição a você, que ganhou, que é o titular. Mas qual que é o problema? Se, em determinado momento, faz-se uma coligação. Com certeza. Pensa a atenção. Eu vou te explicar o histórico dentro da minha cadeira. Vamos lá. Faz-se uma coligação. Aí, tem-se uma coligação. Nessa coligação, tem vários partidos de Minas Gerais. Aí, elege-se o senhor Eliseu Rezende, a grande figura, para o senador da República, representando o DEM. Isso. Na época, o DEM. Depois, veio o senhor Clésio Andrade, na época, representando o PR, o PR, primeiro suplente. E o senhor Antônio Aureliano, pelo PSDB, segundo suplente. Só que, no decorrer, no passado, durante o período, o exercício do mandato, o senhor Clésio Andrade resolveu mudar para o PMDB. Partido? Partido? Eu não estou indo ao mérito da mudança. Não está fazendo o jeito de valor. Eu não estou indo em valor. Está contando o processo, como ele aconteceu. Eu estou falando que o processo aconteceu. Aí, o que acontece? O senhor Clésio, PMDB, assumiu o Senado na cadeira que ele... Nós éramos adversários do partido. Nós derrotamos o candidato, o senhor Nito Cardoso, que era candidato do PMDB. Ô, senador... Então, o que eu estou dizendo? Então, por exemplo, no fritar dos ovos. Acho que o senhor está dizendo por que os partidos não têm uma identidade que ficar clara para o eleitor. Eu quero dizer, mas é claro... Acho que o senhor está dizendo que é o porquê da reforma política, né? Porquê da reforma política. Acho que o senhor explicou tudo. É isso. Aí, porquê da reforma política? Porque o senhor tem que ter... Tem que ter clareza. Clareza. Aí, o seguinte... Aí, o eleitor fala assim... Aí, o senhor fala assim... Não, vamos eleger. O Eliseu é o titular. Ele está disputando o titular. Aí, o Antônio Arilhão está disputando a primeira suplência. Estou disputando o voto. Se eu ganhar o voto, eu sou o primeiro suplente. Está certo. Só que o povo está sabendo. Aí, o que acontece? Aí, o que é interessante? A dialética do povo fica maior. Sabe o que o povo faz? O povo faz o seguinte... Bem, esse aqui eu vou eleger. Mas, se ele não estiver bem, tem o outro aqui, que é o primeiro suplente, que simplesmente está eleito também, que se ele não for muito bem, vai ter que... Vamos no contraponto. Vai a caixinha da manhã. Aí, tem uma lógica. Então, a única coisa que eu não aceito é a forma, às vezes, pejorativa. Então, vamos mudar. Está certo. Eu, por exemplo, estou disposto a discutir. O senador, infelizmente, o nosso tempo acaba. E eu já termino essa entrevista convidando o senhor para a próxima, que eu já vi que o papo aqui rola solto e tem muitas ideias, muitas questões, muitas reformas para a gente conversar. Com o maior prazer. Eu acho que a função nossa é cada vez mais esclarecer, discutir, fazer uma dialética, uma cartaz com todos e com a população. E eu agradeço muito a sua atenção de estar aqui. É uma honra muito grande estar com os amigos aqui. Para nós é que é uma satisfação. Muito obrigada, senador. E a você que nos acompanha também, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Hormann e você pode participar do nosso trabalho. Envie suas sugestões ou críticas para 0800-6122 ou senado.leg.br.tv Até a próxima.